Bem-vindos sejam todos a mais uma Pérola da Graça, o tema é quando vier o que é perfeito, vamos ver da onde saiu essa expressão, vamos ler com calma o que disse o apóstolo Paulo a igreja de Corinto, a expressão, Deus não escreveu isso aqui tá, quem escreveu isso aqui na verdade foi um abade dominicano chamado Hugo de Santiché, ele dividiu a Bíblia em 1927 para ficar mais fácil, achar a passagem, o estudo, mas Deus não escreveu isso aqui, ninguém se escreve carta dizendo, olha meu amor eu te amo, capítulo 1, meu amor você não vai querer pagamento esse mês, ela já responde no versículo 3, é ruim hein? Deus não escreveu isso, olha lá, o amor jamais acaba, leia comigo por favor, porque depois ele diz assim, o Geraldo prega a heresia, bem, eu posso até aceitar, mas aí não é Geraldo que prega, é Geraldo que lê a heresia, acompanhou o raciocínio? Porque não sou eu que prego, é o que eu leio, se o que eu falo é heresia, é porque eu estou lendo a heresia, aqui está escrito, que o amor jamais acaba, mas havendo profecias, continuarão, continuarão, como não? Eu quero saber como não, se a igreja está cheia de profetas, mas calma, mas calma, o amor jamais acaba, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, como cessarão? Se você entra na igreja pentecostal, todo mundo está no balabaxúria, creme e craque, sambambaia, siri que roda, ora, cessarão as línguas ou continuarão? Ali diz, cessarão, e havendo a ciência, ela passará, a cada época o conhecimento se renova, nos dias de sua carne, Jesus disse, eu tenho muito o que vos falar, mas vocês ainda não podem suportar, o conhecimento não era para aquele tempo, eles não podiam suportar, você imagina você pregar algo hoje, nos dias de Davi? Não, então ele diz que havendo ciência, passará nove, 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 porque em parte, conhecemos e em parte, profetizamos, segura, então, tudo o que Paulo estava vivendo dentro desse contexto, ele conhecia na totalidade ou ele conhecia em parte? Tudo o que ele pregava, profetizava, falava inspirado de acordo com a palavra, ele profetizava na totalidade ou ele profetizava em parte? em parte, agora, ele disse que quando o amor não iria acabar, mas havendo profecias, elas iriam cessar, havendo línguas iriam desaparecer, quando é que isto iria acabar, desaparecer e a ciência passaria? dez, 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 quando porém vier o que é perfeito, então, aquilo que ele profetizava em parte, aquilo que se falava em parte, seria o quê? quando que seria aniquilado? quando viesse o que é perfeito, e o que é perfeito já veio ou virá? segundo a escatologia, ele já veio no ano 70 e julgou Israel então, não há mais profecia? foi aniquilado então, não há essa língua que está aí, na verdade, nunca houve as línguas no dia de Paulo era dom idiomático, para evangelização na igreja do primeiro século começou no dia de Pentecoste quando Pedro falou, como línguas de fogo, e eles viviam por esses sinais ainda a igreja ainda vivia de rudimento, a igreja primitiva vivia ainda de baixo de rudimento eles ainda iam no templo chamado Formosa eles ainda jejuavam, eles ainda praticavam todos os rituais judaicos e diz que quando Pedro começou a falar cada um no seu próprio idioma ouvia as grandezas de Deus na boca de Pedro era um dom idiomático era um dom para que o evangelho se propagasse hoje, com a ciência já passada e todos conhecem o Senhor porque ele imprimiu na minha mente no nosso coração, corrigindo na nossa mente, no nosso coração a sua palavra não há necessidade que ninguém ensine a ninguém nesta manhã, eu não estou te ensinando eu estou te mostrando o que a religião te ocultou na verdade, tu sabes de tudo isso porque até já desconfiava que as coisas não deveriam ser assim então disse ele quando porém vieram o que é perfeito o perfeito não era Paulo, Paulo não era perfeito quem é perfeito? Cristo? quando é que ele veio? qual era a esperança? o que que eles aguardavam? o que que Paulo e os irmãos aguardavam? Paulo disse, a nossa reunião com ele Paulo disse aos hebreus aquele que vem virá e não tardará ah, e disse aos coríntios e quando ele vier então o que é em parte será aniquilado o que é que era em parte? as profecias, ele disse nós conhecemos em parte nós profetizamos em parte e quando ele vier esse dom idiomático cessará sabe por quê? porque não haveria necessidade de uma língua que fosse superior ao amor porque o amor não acabou ele permanece esta é a linguagem da graça de Deus a linguagem do amor esta é a língua que se deve falar este é o idioma da graça não meu amado a igreja luta desesperadamente contra o conhecimento revelado para esta época e o alçapão diz então a graça de Deus ficou oculta de todo mundo e foi revelado e foi revelado a Geraldo a mim? não está sendo revelado a você também? mas foi dessa mesma forma que reagiram quando Paulo disse aos colossenses o mistério que esteve oculto de séculos e gerações essa frase é de Geraldo ou é de Paulo? nos dias de Paulo quando Paulo falou isso e ele diz que foi em parte como que você acha que reagiu os judeus? ué se esteve oculto de nós o que é que nós vivemos então? só você que está certo Paulo? sim ou não? sim os caras já estavam lá há muito tempo antes de Paulo Paulo diz olha o que eu vou pregar para vocês é um mistério que estava oculto de séculos e gerações e que agora me foi revelado então hoje quando você mostra determinado conhecimento com a Bíblia clara, estampada bonita, linda eles reagem de uma forma equivocada abençoados a lei e os profetas duraram até João não existe ofício de profeta o que tem aí fora são adivinhadores prognósticos e que se eu quisesse poderia usar dessa manipulação eu por exemplo neste momento estou pregando para um uma infinita quantidade de pessoas que eu não sei nem o tanto de pessoas que vão ouvir isso mas eu posso aqui eis que o senhor me diz que haverá um grande temporal no Rio de Janeiro aí uma pessoa pega isso daqui a cinco anos e diz o profeta disse aí olha o temporal que ele diz posso dizer aqui esta manhã alguém que está me ouvindo essa mensagem chegar a 15 20 mil pessoas e eu falar eis que Deus me mostra que uma mulher foi curada de câncer é o que o sistema faz isto não é ofício de profeta este ofício acabou havendo profecias desaparecerão por isso é que nós falamos com autoridade e ousadia que todas as profecias se cumpriram em 70 dc não há porque quando o perfeito veio o que era em parte foi aniquilado acabou hoje se você quiser falar em outras línguas não há necessidade do espírito se bem que se Deus quiser ele pode fazer me enviar lá numa tribo indígena e alguém lá quiser conhecer a graça de Deus eu começar a falar numa língua lá no meio dos índios num tupi guaraní num arigatô sayonara não isso aí é japonês isso aí não é língua de Deus isso aí é carne isso aí isso aí não foi o pai nem o sangue isso foi carne então abençoados esta que é verdade o sistema gosta muito desse negócio de profeta não porque eu sou profeta de onde abençoado não mas você é profeta de onde porque não tem mais os profetas abençoados do antigo pacto nunca veio trazer bênção para anjo de igreja nenhum os profetas vinham vinham denunciar o pecado da nação de Israel e trazer juízo contra uma nação que Deus iria vingar isso era o ofício do profeta profeta não se levantava lá na nação de Israel e dizia olha Deus me mostra aqui o CPF o povo uau profeta da receita federal ô glória sai fora disso você que me ouve aí que você fica iludido as pessoas ficam iludidas igual no meu tempo de garoto eu caçava muito rã aqui na aqui na cidade aqui a minha irmã Deia ficava com nojo não vai botar isso na panela de mamãe a gente colocava uma lanterna assim em cima da rã você sabe o que é rã né sapo não eu não comia sapo não meu amado quando você botava a lanterna ela ficava assim igual minha mulher no dia do pagamento os crentes ficam hipnotizados quando se levanta alguém dizendo brei dará ro os dará rai todo mundo diz o profeta vai bradar o profeta o profeta que profeta abençoado que profeta ó vou terminar essa live eu entrei num lugar minha esposa está aí eu entrei num lugar o cara começou com e berrei e barrou e barrar quando ele deu uns três e barrou e barrar eu levantei lá no meio e disse vou parar todo mundo olhou pra mim e olhou pra ele ele quietinho eu falei pros irmãos posso eu parar Deus se fosse Deus como que eu ia parar Deus sou mais poderoso então do que ele mandar Deus calar a boca porque não é Deus nunca foi e Deus nunca se manifestou disse em Hebreus capítulo 1 versículo 1 tem aí Miguel só pra terminar essa pérola olha aí olha aí quando vier o que é perfeito havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas outrora na lei quando este ofício existia os profetas falaram aos pais depois ele diz no versículo 2 2 nesses últimos dias disse Paulo aos Hebreus que eles estavam vivendo os últimos dias porque o que é perfeito estava próximo de vir ele disse o que há de vir virá e não tardará nesses últimos dias últimos dias não é hoje não tá que a igreja diz assim nós estamos vivendo os últimos dias esses últimos dias então nunca chega isso foi escrito no ano 67 nunca chega os últimos dias não nesses últimos dias disse Paulo no ano 67 nos falou pelo profeta balabalá balabalou balabalaia vai balabalaia nos falou pelo quem pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo de Paulo pra cá Deus fala por meio de quem do filho e aonde o filho está revelado disse o Paulo aos gálatas na graça de Cristo se não for por meio da graça corra é engano quer te fazer escravo quer te botar medo quer te fazer escravo de Jó pra jogar o cachangar não caia nessa tá bom um grande abraço a todos vocês obrigado pelo carinho aí deixe-me e aí a